Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje trago mais um unboxing de mais um dos meus investimentos aqui pro canal Dessa vez vai ser um tripé da Ulanzi Eu tava precisando de uma coisa um pouco menor pra fazer algumas filmagens que não caiba o meu tripé Então de forma que eu acabei comprando e optando por esse aqui Porque ele é aquele estilo polvo, maleável, que vocês já vão ver Então, bora abrir essa caixa aqui Vou começar na parte de baixo que tem umas etiquetas com endereço de entrega na parte de cima Esse vídeo aqui já tá sendo feito com o tripé e com a softbox que eu comprei Que também já gravei pra vocês E tá aqui o nosso queridinho Pelo que eu tô vendo aqui veio com um brinde que eu já vou mostrar pra vocês Então bora continuar abrindo aqui, ele veio bem embaladinho Vou deixar também o link pra vocês na descrição do vídeo aí, caso vocês queiram comprar Eu comprei no Mercado Livre, tá? Comprei aqui no Brasil Então de forma que ele saia um pouco mais caro pra mim Mas esse tripé vende no AliExpress e tá na faixa de 100 reais Então eu indico vocês comprarem lá Eu só não comprei por conta do tempo de espera da entrega Mas enfim, o link tá na descrição aí, caso vocês queiram dar uma olhada Eles mandaram um brinde pra mim Que é um botãozinho pra acionar a câmera, tanto pra filmagem quanto pra foto A distância, então eu não preciso apertar o botão no meu celular pra poder gravar Isso aqui é bem útil Então veio com um brindezinho aí, um botãozinho pra acionar a câmera do celular Agora o tripé em si, eu tava muito ansioso pra comprar esse tripé E como eu falei pra vocês, ele é bem maleável Ele é flexível, então de forma que a gente consegue usar ele de todas as formas imagináveis Aqui dentro só vem o tripé e um manualzinho E aqui tá o bicho Eu não sei se vocês vão conseguir ver Depois eu vou colocar um take mais de perto pra vocês Mas é de extrema qualidade Eu tô muito feliz por ter adquirido isso aqui Como vocês podem ver, ele é bem flexível Então de forma que a gente consegue utilizar ele de várias formas E eu vou mostrar pra vocês também um exemplo de como esse tripé pode ser utilizado No unboxing, ele não vem com muita coisa Então de forma que só tem ele dentro da caixa Mas enfim, esse aqui já acompanha a Balhead com o suporte de celular Ótima qualidade Esse aqui é o tripé e eu tô muito apaixonado Como vocês podem ver, ele é de uma qualidade fantástica A Balhead dele também aqui é vermelha O modelo dele é o Lanzi MT11 Ele tem até um nivelzinho aqui, mostrando mais de perto pra vocês As pernas, maleável, como eu disse E aqui, caso você queira adicionar alguma outra extensão, alguma coisa do tipo Pra abrir, é necessário puxar a molinha pra cima e tirar do encaixe aqui E aí ele já tem aqui o encaixe pro celular Pra você poder usar, né? Fixar o celular aqui pra você poder usar o tripé Ele também tem o parafuso Então de forma que você consegue por GoPro e todas as outras câmeras aqui A regulagem do Balhead fica aqui, então é só tirar aqui E você consegue mexer ele pra todos os lados Mas é isso aí, agora eu vou mostrar pra vocês Vou dar alguns exemplos práticos Pra vocês conseguirem entender o porquê eu comprei esse tripé aqui da Ulanze Além da qualidade, ele também vai ser muito útil pra mim Quando eu quiser fazer alguns tipos de filmagem E lembrando que essa parte de cima aqui é destacável, tá? Eu não sei se vem separado somente o tripé Mas ele também tem o parafuso aqui Pra que você consiga conectar sua câmera Ou algum suporte celular que você tenha No caso, eu vou utilizar essa Balhead mesmo Que aí ela já tem pra mim o suporte de celular Então pra mim já facilita demais Inclusive é um suporte muito resistente De uma qualidade ótima E pra mim vai ser de muita serventia esse tripé aqui Uma das coisas que eu mais gostei desse tripé aqui Além do preço e da qualidade, acabamento Que é perfeito Foi a versatilidade dele Como eu já mostrei pra vocês aqui Eu dei um exemplo em um brinquedo de um parque Que tem aqui na minha cidade E você pode simplesmente entortar da forma que você quiser o tripé E posicionar agarrado em alguma coisa Inclusive em um outro tripé Além de tudo, ele ainda possui Na parte superior Uma sapata Pra que você consiga colocar um microfone Ou uma plaquinha de LED pra iluminar seus vídeos Quando estiver gravando em algum lugar um pouco mais escuro Como eu disse, ele é muito versátil Então de forma que você consegue colocar ele em qualquer lugar Fixar sua câmera Ou seu celular Ele não aguenta muito peso Então se você tiver uma câmera muito pesada Obviamente que ele vai Ele vai pender pro lado Ou até derrubar a sua câmera Não que aqui solte Porque aqui é bem fixo Eu digo em relação às perninhas dele Dependendo do lugar que você colocar Obviamente que vai soltar Por conta do peso do seu equipamento Eu gostei demais da construção Da qualidade, do acabamento E do preço Desse tripé aqui Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo aqui Deixem nos comentários Se vocês gostaram Da qualidade Desse tripé Lembrando que eu vou deixar também O link Tanto da China Quanto do Mercado Livre Que é nacional A venda nacional É um pouquinho mais caro Porém chega Bem mais rápido Mas basicamente O MT-11 é isso Ele é da marca Ulanzi É perfeito Pra quem está começando No YouTube Com gravação de vídeo Mas enfim O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado bastante Deixem nos comentários aqui Se vocês gostaram Dessa parte aqui Um pouco mais descontraída Fora de casa Deixem seu like Se inscrevam no canal Meu Instagram está sempre aqui O Twitter na descrição do vídeo E o vídeo de hoje foi esse Até o próximo